As descobertas da Analógica Então não é que passei parte do meu fim de semana a descobriar cassetes VHS do meu pai Há tantas ainda, tantas, tantas que eu tenho para ver É uma coisa, e depois os leitores para as pessoas que estão a ouvir e nunca mexeram com o leitor VHS eu venho explicar que aquilo não é como os aparelhos que usamos agora temos que estar com o dedinho para andar para frente e para andar para trás Olha, eram outros tempos Exatamente, temos que ficar mesmo ali que sempre a ver aquilo em rápido Ora bem, descobri imagens de duas apresentadoras de informação que conhecemos muito, muito bem nos seus primórdios, nas primeiras coisas que fizeram Uma delas é esta, a ver se reconheces Esta é mais difícil, vamos lá Desapareceu de casa de seus pais há quase dois anos Foi no coração de Lisboa e nunca mais soube de ele A mãe de Rui Miguel Quem é? Esta voz é-me familiar É difícil É uma jornalista? Sim Põe outra vez Vou pôr outra vez Desapareceu de casa de seus pais há quase dois anos Foi no coração de Lisboa e nunca mais soube de ele A mãe de Rui Miguel Com toques em passado Ah, não consigo Eu já vou dizer quem É que esta é difícil Paula Pinheiro No seu primeiro programa de televisão Paula Moura Pinheiro Sim, sim Chamado Sexo Forte Desapareceu de casa de seus pais há quase dois anos Foi no coração de Lisboa e nunca mais soube de ele A mãe de Rui Miguel Com toques em passado e fala de esperança E quando a pressão é insuportável Nada melhor que uma investida pelos salões de dança É o regresso da rumba Do passo dodo E do tchá 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 Estou bom Vai ser assim O sexo forte Não perca Quarta-feira à noite Sexo forte Na SIC Isto é incrível Eu invejava muito a franja de Paula Moura Pinheiro Aham Achava que tinha um super estilo Ela é espetacular E já agora, só por curiosidade Foi o primeiro programa que ela apresentou SIC 1993 Um programa que depois voltou a passar na SIC Gold Isso fez com que Paula Moura Pinheiro recebesse uma indemnização Ela professou a SIC Por eles estarem a repetir o programa sem autorização E sem lhe pagarem de volta Não se faz Não se faz E ela conseguiu ganhar Bom, vamos viajar até 1994 Para isto Tão bom Quem é? Boa noite Tudo não passa de uma conspiração Ai Quem é? Quem é a apresentar este? Também é SIC Ai, esta voz assim 94 Quem é? Ah, quem será? Ai, não chego lá Como é que é possível? Dá-me uma pista Dá-me uma pista Ainda está a trabalhar Está agora na RTP E também continua a apresentar notícias É de Inaguiar? Não Ah Não, espera aí O primeiro-ministro afirma que existe um lobby estrangeiro Interessado em afastar as empresas portuguesas de África Tem também três nomes Sei perfeitamente quem é E começa por A Anabella Motarriba Não é nada Não Não é, não é Não é Alberto Marcos Fernandes Claro Esta voz inconfundível Não é espetacular este som Eu fiquei muito contente de encontrar notícias de 1994 E é por isso que vou voltar a pôr Esta musiquinha Sim, sim Era o telejornal da SIC Foram dez anos disto Verdade Aliás, Alberto Marcos Fernandes Boa noite, tudo não passa de uma conspiração O primeiro-ministro afirma que existe um lobby estrangeiro Interessado em afastar as empresas portuguesas de África É o primeiro comentário Podes dizer Alberto Marcos Fernandes foi a primeira pivô da SIC Agora, para terminar Um anúncio de que eu gosto muito Porque se temos bom tempo Um amigo que tem casa com jardim Com piscina ainda mais espetacular E uma mãe à maneira que prepara lanche É sinónimo de quê? Cada garrafa de concentrado de laranja Sun Quick Dá mais de 40 copos de refresco Com o melhor sabor Sun Quick Espetacular de Sun Quick Muito bem É o final das descobertas da analógica Que dava para 40 copos, não era? Não é incrível? Sim, sim, sim 40 copos Maravilhoso Obrigado Música Legenda Adriana Zanotto